Olá gente, vou mostrar aqui pra vocês como formatar um pendrive do teclado Eu estou aqui com o 670 da Yamaha Esse teclado aqui, o 670, mas serve para todas as linhas 70 Às vezes muda um pouquinho a configuração, mas você pode usar de base aqui para você entender como é que funciona Então, conectei o pendrive aqui, já está conectado Aí, o importante é que você primeiro conecta ele certinho aqui, para daí depois você seguir as funções aqui Você vai apertar o botão funções, que está aqui Ele vem para essa tela Então você vai ter que vir em utility, que já está selecionado Caso não esteja selecionado o utility, pode ser que ele vai estar aqui no tab Você vai indo para cima, para baixo, para o lado Às vezes, geralmente quando você vai entrar, ele vai estar nessa opção aqui Aí você vem para o lado, pela flechinha aqui, você vem vindo até você chegar em utility Aí você aperta o enter, que está aqui do ladinho, aperta o enter Você veio para essa tela Aí de novo você vai pelo tab Tab, que é essas aqui Não é a mesma de baixo, é essa aqui Aí você vem para o lado direito 1, mais 1 E mais 1, que você chegou em USB Pronto, chegou nessa tela aqui Aí tem a opção de formato, aqui Certo? Está meio desfocado aqui, não? Mas tem essa opção aqui Aí você vai apertar no de baixo, tá? Tem que ser no de baixo Apertou Ele já está pedindo se você quer formatar E também está avisando que vai apagar tudo o que estiver no pendrive Mas aí você aperta o set embaixo, que é o correspondente ao yes Apertou Pronto, já está formatando Está formatando Pronto, já terminou Pronto, está formatado É bem simples, ok? Ok Pronto, já está formatado Pronto, já está formatado Pronto, já está formatado